Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou mostrar como eu faço adubo caseiro de casca de ovo. Eu vou bater todas essas cascas aqui no liquidificador até formar um pó. Fica assim, um pózinho bem fininho. Agora eu vou colocar uma colherzinha desse adubo aqui em cada vaso. Eu faço o buraquinho, coloco o adubo e enterro novamente. E aí E aí E aí Amém. O restante que sobrou, eu coloco no Atapower, tampo e guardo na geladeira. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu joinha. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!